Obrigado hoje ao ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e o TSE informa que o militar será excluído do grupo por divulgar nas redes sociais notícias falsas sobre as urnas eletrônicas. O documento é assinado pelo presidente do TSE, Luiz Edson Fachin, também pelo vice do tribunal, Alexandre de Moraes. A decisão tem como base uma reportagem do site Metrópolis, onde o coronel do exército, Ricardo Santana, demonstra militância e divulgação de fake news. Ele foi um dos enviados à corte eleitoral na semana passada para inspecionar o código fonte das urnas eletrônicas. De Brasília para a Rádio Gaúcha, Samanta Klein. Após ataque a tiros que causou morte de criança em Imbé, Brigada Militar anuncia reforço do policiamento no litoral. O reforço já começa hoje em todo o litoral norte, com foco em Imbé. Serão PMs de outras cidades e também o choque. O objetivo é auxiliar a investigação da Polícia Civil para identificar e prender os três criminosos que invadiram a casa de um sargento da reserva no domingo, em Imbé. Ele ficou ferido em um dos braços e o filho, Brian Vidal Ferreira, de seis anos, foi atingido em um dos braços e na cabeça. Ele foi conduzido ontem para a capital e morreu hoje no HPS. A polícia apura a motivação do crime e já sabe que um dos alvos também era um homem que estava na residência e fugiu do local. Ele mantinha negócios com o militar da reserva. Para a Rádio Gaúcha, Cid Martins. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sate às duas horas. Para a Rádio Gaúcha, Bibiana Diu. Acústica FM e Rede Gaúcha Sate. Boeira Terraplenagem, empresa especializada em serviços de escavações e aterro, mão de obra especializada e equipamento específico para a sua obra. Seja grande, média ou pequena, contamos com escavadeira hidráulica, prancha para transporte pesado e serviços de açude em geral. Contamos com saibreira própria. Se precisar de terraplenagem, fale com quem tem mais de 30 anos de experiência. Boeira Terraplenagem, a força que sua obra precisa. José de Souza Castro, setecentos e trinta e um em Camacuã. Telefone, três meia sete um vinte e seis meia um ou nove nove oito vinte e nove sete três oitenta e nove. A FUBRA! A gosto que dá gosto, a FUBRA! É hora de presentear quem te faz feliz. Surpreenda seu paizão neste dia dos pais. Cervejeira Venac, cem litros. Apenas doze de duzentos e setenta e nove reais e quinze, sem entrada. Copo térmico estando e sem tampa, quatrocentos e setenta e três NLs. Somente seis de vinte reais e noventa e cinco, sem juros. Compre na loja ou no site lojasdafubra.com.br. A FUBRA, sempre com você. A FUBRA! Atenção, Dom Feliciano e região. O Comes e Bebes te espera de segunda a sábado, a partir das onze e meia da manhã. Com saboroso buffet de comida caseira, além de carnes grelhadas e sobremesas. E mais, à noite você encontra um completo cardápio à la carte. Comes e Bebes, Avenida Borges de Medeiros cento oitenta, em Dom Feliciano. Telefone cinco um nove nove meia meia cinco oito nove 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 dois. Comes e Bebes, a sua parada obrigatória em Dom Feliciano. De segunda a sexta, Gil Martins traz informações sobre o que acontece no Estado, no país e no mundo. No Redação Acústica. As principais informações da tarde agora em novo horário aqui na Acústica. Redação Acústica, de segunda a sexta, às cinco da tarde. Você bem informado no seu início de noite, aqui na Acústica. Redação Acústica. A informação na medida certa. Liquidação, mas liquidação mesmo é nas lojas Ouro Preto. Começou a super liquidação de inverno das lojas Ouro Preto. Grande estoque, muita variedade e preços para limpar as prateleiras. Descontos de vinte até cinquenta por cento à vista. Ou no crediário em até oito vezes sem entrada e sem acréscimo. O que era barato, ficou ainda mais barato. Liquidação de inverno valendo mesmo, com descontos de até cinquenta por cento. Ou no crediário em até oito vezes sem entrada e sem acréscimo. É somente nas lojas Ouro Preto. Com várias lojas no Estado, com três lojas em Camacuã. Olá, gaúchas e gaúchos. Eu sou o Nelson Pires, apresentador do programa Galpão da Acústica. E estou aqui para te convidar, para conferir, todos os domingos, das oito às dez, o melhor da música gaúcha. Poesias, causos e, claro, a sua participação índio velho. Anota aí, vivente. Galpão da Acústica, todos os domingos, às oito horas, comigo, Nelson Pires, na tua 97.7. Palanqueia o teu rádio aí no Galpão da Acústica, vivente. Veterinária Raça. Tudo em medicamentos e rações para animais de grande e pequeno porte. Sementes, vacinas, vestimenta tradicionalista, acessórios para o teu chimarrão e artigos para presentes. A Veterinária Raça fica na Manoel da Silva Pacheco, 552. E o telefone, 3692-3039. Qualidade, variedade e preço baixo tem no Roxo Centro de Compras. Amaciante Aquafest, 5 litros, 12,99. Lava-roupas líquidos girando o sol, 2 litros, 13,99. Papel higiênico Bob, 60 metros com 4, 4,49. Ofertas disponíveis até quarta-feira, dia 10 de agosto, no Roxo Centro de Compras. Aproveite! Amor, olha só a hora. Eu tô atrasada. Chama um garupa pra mim? Restaurante Cláudio Pegloff, agora com novo e moderno ambiente, junto ao macro atacado Krulof. Com restaurante Bar e Café. Atendimento de segunda a sábado, das 8 da manhã até as 23 horas e almoço aos domingos. Restaurante Cláudio Pegloff, um sabor único na melhor hora do seu dia. Teleentrega no fone 3671-8057 e WhatsApp 984-33-8232. Restaurante Cláudio Pegloff, junto ao macro atacado Krulof. Viver a moda é se encontrar com você mesma. A Pompeia tem moda feminina, masculina e infantil. Casa, beleza e acessórios. Vem nas lojas, no site ou no app. Vem que é top, é pop, é Pompeia. Aproveite o mês de agosto e renove ou reforme com a Elevato. Mais de 15 mil produtos. Pisos, revestimentos, metais, louças, tintas, banheiras e spas. Para deixar sua obra com preços e condições super especiais. Deixe sua casa do jeitinho que você sempre quis. Passe na Elevato Camacuã, rua Bento Gonçalves 717 e aproveite as ofertas. Televendas 3671-4933. Elevato, sua casa, nossa causa. Se você está pensando em fazer um investimento, adquirir um imóvel, sala comercial, construir, reformar ou até mesmo adquirir veículos novos ou usados, a minha dica é a Borghete Consórcios. Lá você tem profissionais altamente qualificados. Borghete Consórcios, onde você poupa e investe ao mesmo tempo. Agora em Novo Endereço, na Presidente Vargas, número 122. Telefone 3671-8077. E em São Lourenço do Sul, na Albinante Barroso, 217, Loja 2. Telefone, código diário 53-3190-0022. O seu começo de tarde na Acústica tem mais informação. Jornal da Acústica, de segunda a sexta, ao meio-dia. Oferecimento, Lojas Pompeia. É fácil ser fashion. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, dermatologista. Doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E Meta Imóveis, realizando sonhos. E Meta Imóveis, realizando sonhos. E Meta Imóveis, realizando sonhos. Eu sou o Daniel Nunes e este é o Jornal da Acústica, que começa agora com o patrocínio da doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, médica dermatologista e cirurgia dermatológica. Doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. Meta Imóveis, realizando sonhos. E Pompeia, é fácil ser fashion. Meio-dia, 11 minutos. Vamos aos destaques. Música Camacuãe inicia hoje a campanha nacional de imunização. Confira todos os pontos em que acontece a vacinação na cidade. Câmara vota projeto que regulariza edificações em desacordo com o plano diretor atual. Lei diz que proprietário deve encaminhar projeto para regularizar imóvel. Roubo de celular vira porta de entrada para invasão a contas e cartões. Falta de investimentos em segurança pelo celular facilita os golpes. Começa hoje cobrança para acesso ao aeroporto Salgado Filho, na capital. O uso do meio-fio será permitido por 10 minutos a motoristas. Inflação muda comportamento dos brasileiros, mostra a pesquisa. Um em cada quatro pessoas não paga todas as contas no mês. Polícia prende homem e aprende drogas avaliadas em 200 mil reais. A abordagem do Nenar que ocorreu em veículo após denúncia anônima. E ainda as informações direto de Porto Alegre com a nossa equipe de reportagem, com Ayrton Lemos e também com Jefferson Cunha e também o esporte com Flávio Torino. Meio-dia, 12 minutos, a gente confere agora como fica o comportamento do tempo nesta segunda-feira com a Metsul.com. Olá, queridos ouvintes da Rádio Acústica FM. Segunda-feira, o céu muito nublado e chuva no decorrer de toda a segunda-feira, viu? Começa o dia com 12 graus aproximadamente, a tarde não sobe muito, 14 graus. Segue o céu nublado e à noite 13 graus. O vento fica mais forte na segunda-feira. Ventos que podem chegar perto dos 50 km por hora. A terça-feira vai ser chuvosa, o sol não aparece e as temperaturas vão variar entre 13 graus pela manhã. À tarde não tem temperatura mais alta que amanhã, viu? À tarde temperatura de 12 graus e à noite fica por aí, 10 graus, 11 graus. E a chuva se estende até à noite na terça-feira. Uma terça-feira com ventos bem fortes que pode passar aí de 50 km por hora. Quarta-feira segue a chuva, mas vai abrindo o tempo a partir da tarde, viu? As temperaturas vão variar entre 10 a 16 graus. Quinta e sexta, sol entre nuvens. Eu te desejo excelente e abençoado dia. Saudações meteorológicas. Metrologista Kátia Braga, da Metsul.com. Obrigado, Kátia, pelas informações. 15 graus, a temperatura, céu parcialmente nublado. Agora, meio-dia, 13 minutos, vamos às notícias. A Polícia Civil, por meio da primeira DIN, denarque, apreendeu neste final de semana 68 quilos de maconha na RS-40 em Viamão. Durante a ação de investigação da polícia, um homem foi preso em flagrante após denúncia que homens transportavam grande quantidade de drogas em um veículo, um HB20. As informações apontavam que o automóvel de cor branca trafegava pela RS-40. Em seguida, a polícia iniciou o monitoramento na praça de pedágio e ordenou parada do veículo durante a tentativa de passagem. Durante a revista, foram localizados no porta-malas 91 tijolos de cocaína, totalizando 68 quilos da droga. O veículo e o material ilícito foram apreendidos. O homem possuía diversos antecedentes policiais por crimes patrimoniais. A apreensão é avaliada em valor superior a R$ 200 mil. O comando rodoviário da Brigada Militar flagrou 7.589 motoristas dirigindo acima da velocidade permitida em rodovias do estado entre sexta, dia 5, e domingo, dia 7. Três casos foram destaque, em que os veículos transitavam com velocidades acima de 140 km por hora. O caso mais recente aconteceu na tarde de domingo, dia 7. O motorista percorria a ERS-569 em Palmeira das Missões, no noroeste do estado, quando por volta das 15 horas e 50 minutos, na altura do quilômetro 2, foi flagrado por um radar móvel a 159 km por hora. No sábado, o motorista foi visto pela polícia dirigindo a 145 km por hora pela ERS-210, em Santo Augusto, no norte. O caso aconteceu na altura do quilômetro 28, por volta das 11 horas da manhã. Conforme o comando rodoviário da Brigada Militar, o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, indica que o valor de uma multa por excesso de velocidade no Brasil pode variar entre R$ 130 e R$ 880. Doutor Sandro de Matos Dias, especialista em traumatologia e ortopedia. Atua nas correções cirúrgicas ortopédicas no joelho e quadril, lesões do esporte e cirurgias de próteses e videoortoscopias. Saiba mais na Meta Imóveis. O telefone é o 5136718304. Saiba como identificar o recenseador do IBGE no Censo 2022. A gente confere as informações agora. O IBGE começou a fazer a coleta domiciliar do Censo Demográfico 2022 em todo o país. Nos próximos três meses, os recenseadores vão visitar 89 milhões de endereços e, desse total, 75 milhões são domicílios. Para fazer essa fotografia detalhada da população, os recenseadores do IBGE irão de porta em porta em todos os municípios brasileiros. Para ajudar nesse trabalho e deixar as pessoas seguras em casa, o coordenador operacional do Censo no Distrito Federal, Marcelo Nunes, explica como identificar o recenseador e reforça que todos eles usam uniforme. Então, o uniforme é composto de um colete, um boné do Censo. O colete tem que ter o crachá de identificação dele, onde tem a foto, o nome, os dados pessoais dele. O recenseador também precisa ter em mãos o dispositivo móvel de coleta dos dados. Mas se você ainda tiver dúvida se aquela pessoa é mesmo o recenseador do IBGE, dá para confirmar pelo QR Code, que está no crachá. Então, com esse QR Code, o morador pode fazer a leitura desse QR Code no celular e esse QR Code vai jogar ele para um site do IBGE na internet, onde ele vai poder verificar que aquela pessoa está na frente dele, se ela é um recenseador que foi devidamente treinado e contratado pelo IBGE. Marcelo explica que também dá para conferir a identidade do recenseador por telefone ou pelo site do IBGE. Tem um 0800-IBGE na central telefônica, onde o informante pode telefonar na hora. O número fica gravado no colete também, que é o 0800-721-8181. Então, a pessoa da central telefônica, lá do outro lado, ela vai poder confirmar a identidade do recenseador. Também tem pelo site um link na página do IBGE, chamada Respondendo ao IBGE. Também pode acessar ali. O IBGE convida a população para receber os recenseadores e responder ao questionário corretamente. Os dados coletados pelo censo são protegidos por sigilo estatístico e o IBGE informa que, sob hipótese alguma, essas informações podem ser divulgadas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fantella. Obrigado pelas informações. Meio-dia, 18 minutos, 15 graus, a temperatura em Camacuã. O motorista de aplicativo foi baleado na cabeça no fim da tarde do domingo, dia 7, em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. De acordo com o chefe de investigação da 3ª Delegacia de Polícia de Novo Hamburgo, inspetor Evan Carlos da Silva, a vítima, Ednir Wust, de 48 anos, estava trabalhando quando sofreu a tentativa de roubo. O ataque aconteceu na rua São Jerônimo, no bairro Jardim Mauá. Segundo informações da polícia, os criminosos, que estavam em um Ford caso, tentaram abordar a vítima, que dirigia um Chevrolet Onix branco. Entretanto, o motorista não parou e acabou sendo alvejado na cabeça, batendo o carro em que dirigia no muro de uma casa. Wust foi socorrido pelo SAMU e levado ao Hospital Municipal de Novo Hamburgo, em estado grave. A vítima não transportava passageiros no momento da ocorrência. O suspeito, que dirigia o Ká, e o atirador fugiram sem levar nada. Conforme a Brigada Militar, os suspeitos da tentativa de latrocínio ainda seguiam foragidos até a madrugada desta segunda-feira. Polícia Civil desarticula a teleentrega de drogas que utilizava falsas embalagens de delivery de comida. As informações com Gil Martins. A Polícia Civil desarticulou neste final de semana um sistema de teleentrega de drogas que, conforme a investigação, abastecia áreas nobres da zona norte de Porto Alegre. Um homem foi preso no local onde funcionava o depósito da quadrilha em Alvorada, na região metropolitana. A organização do grupo chamou a atenção da investigação. Os entorpecentes eram entregues em embalagens personalizadas idênticas às de delivery de comida e com uma marca própria, como se fosse uma empresa. Além disso, eram entregues kits com brindes aos usuários mais frequentes, entre os quais isqueiros. O depósito ficava em Alvorada e, no local, na noite de sábado, os agentes da 3ª Delegacia de Investigação do Narcotráfico do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico, o DENARC, liderados pelo delegado Gabriel Borges, apreenderam maconha, cocaína, balanças de precisão, centenas de pacotes e materiais para acondicionar e distribuir as drogas. O homem preso, em flagrante, não teve o nome divulgado pela Polícia Civil. Da redação de jornalismo, Gil Martins. Meio dia, 21 minutos. O câncer de pele ocorre em áreas do corpo com mais exposição ao sol, como rosto e orelhas. Ao perceber qualquer sintoma, procure um especialista. Doutora Beatriz Barbosa, cirurgia dermatológica. Realize sua consulta pelo fone 5136713226. Os criminosos perceberam que o telefone celular é uma janela para a vida digital das pessoas. Os dispositivos não apenas carregam os aplicativos mais usados, mas como também são peça fundamental na linha para a confirmação de operações financeiras. É pelo celular que o consumidor recebe mensagens, SMS, e-mails e avisos de confirmação que costumam dar acesso a serviços e transações. Segundo especialistas, a falta de investimentos em segurança para os aplicativos de celular e amorosidade no registro de ocorrências tem colaborado para o aumento do número de casos e até na organização de novas formas de golpe. Para Álvaro Martins, apesar das atualizações feitas pelos bancos, as empresas estão sempre muito atrás do crime organizado. Martins afirma que, na maioria dos casos, os investimentos em segurança dos bancos visam a proteger as aplicações do próprio banco e não o dinheiro dos correntistas. O setor financeiro tem ferramentas para evitar esses casos, mas eles não têm foco em relação a isso. Conheça o residencial Vivace, localizado no bairro Laria, perto de tudo o que você pode precisar. Saiba mais na Meta Imóveis. Acesse o site metaimóveis.com.br. Meio dia, 22 minutos, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com mais informações aqui no Jornal da Acústica. Jornal da Acústica, de segunda a sexta, ao meio-dia. Hora certa, lojaspompeia.com. É fácil ser fashion. Meio dia e 23. Liquida Pompeia. Até 50% de desconto em produtos selecionados. Em 5 vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Vem para o Liquida Pompeia. Quer mudar a vida das empresas e a sua? Venha fazer o curso de técnico em administração do Senac Camacuã e aprenda as atividades de apoio a processos organizacionais das diferentes áreas de uma empresa. Com professores que vivem o mercado e metodologia focada na prática. Acesse senacrs.com.br barra camacuã e inscreva-se já. WhatsApp 51991246334. Senac, educação profissional mudando vidas. Você sabia que existem mais de 3 mil doenças de pele, unhas, mucosa e cabelo que tem diagnóstico e tratamento? Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Dermatológica. Agende um atendimento na rua Cristóvão Gomes de Andrade 501, em Camacuã. Fone 5136713226. Conheça o mais novo empreendimento da meta. O Residencial Vivace. Apartamentos de dois dormitórios. Sálicos e integradas. Com churrasqueira, espera para água quente e ar-condicionado. Localizado no bairro Olaria, próximo do centro da cidade e de tudo que você pode precisar. É o sonho de muita gente. É o seu também? Entre em contato e agende uma visita. Mas seja rápido, restam poucas unidades. Fone 36714511. Meta. Realizando sonhos. Qualidade, variedade e preço baixo tem no Roxo Centro de Compras. Sobrecoxas Langiru 800g, R$ 8,99. Margarina Doriana 500g com ou sem sal, R$ 6,79. Estique de frango Frango Sul 100g, R$ 1,49. Ofertas disponíveis até quarta-feira, dia 10 de agosto, no Roxo Centro de Compras. Aproveite! Neste momento, mais do que nunca, é hora de valorizarmos a nossa terra. É momento para apoiarmos a economia local. Valorizarmos a nossa cultura, a nossa arquitetura, as nossas belezas naturais, a nossa gente. Valorizarmos a nossa história e o que é daqui. Dessa maneira, também valorizamos os nossos empregos, as nossas empresas e a renda da nossa família. Adquira produtos em Camacuã. Faça a economia local girar e ajude a nossa cidade a se fortalecer novamente. Se engaje nessa ideia. Uma campanha da ASIC. A SUPAR é a loja perfeita para você comprar um presentão para o dia dos pais. Para os papais que gostam de fazer concertos e reparos, a SUPAR tem jogo de chave fenda tramontina por R$ 25,00. Para os papais que apreciam um churrasco, a SUPAR tem churrasqueira com espetos e grilha por R$ 14,9,00. E para os papais que amam chimarrão, a SUPAR tem mateira por R$ 55,00, bomba inox para chimarrão por R$ 15,00 e garrafa térmica inox por dentro e por fora por R$ 15,9,00. Siga as lojas SUPAR nas redes sociais. Somos conhecidos pelo nosso trabalho com pneus e rodas. Mas você sabia que aqui na SEG Auto Center fazemos muito mais que isso? Revisão preventiva, manutenção de suspensão e freios, limpeza de ar-condicionado, limpeza do sistema de aferrecimento e diagnóstico pro scanner. Além de outros serviços essenciais na manutenção do seu veículo. SEG Auto Center, pra quem não pode parar. Longe de ser só uma guloseima que refresca, o sorvete além de agradar tanto crianças como adultos, é um alimento com alto valor nutritivo. Então não deixe pra amanhã o sorvete que você pode tomar hoje. A Sorveteria Drose oferece a você sorvetes com a própria fruta e o mais puro chocolate. Não importa a estação, a Drose está sempre pronta pra te atender. Sorveteria Drose, inverno e verão, com mais de 60 anos de tradição, em Camacuã e Arambaré. O seu começo de tarde na Acústica tem mais informação. Informação, Jornal da Acústica, de segunda a sexta, ao meio-dia. Oferecimento, Lojas Pompeia, é fácil ser fashion. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, dermatologista. Doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E Meta Imóveis, realizando sonhos. Meio-dia, 27 minutos, estamos de volta com o Jornal da Acústica. Inicia, nesta segunda-feira, a campanha nacional de imunização contra a poliomielite para crianças de 1 a 5 anos incompletos. Ou seja, 4 anos, 11 meses e 29 dias. Todas essas crianças devem receber uma dose da famosa gotinha que protege contra a paralisia infantil. De acordo com a coordenadora do setor de vacinação de Camacuã, Daniela Reim, a campanha se inicia hoje e se estende até 9 de setembro. E também é uma campanha de multivacinação, ou seja, as unidades vacinadoras da Secretaria de Saúde de Camacuã e da Viegas estarão abertas em todos os sábados durante o período de vigência da campanha no horário das 8h30 às 13h para contemplar o máximo possível desse público-alvo. Então, as unidades possuem a sala de vacina e estão abertas das 8h ao meio-dia e das 13h às 16h30 de segunda a sexta. Então, Secretaria da Saúde, bairro Viegas, Três Bairros, Posto Telmo Mader e no Carvalho Bastos. Aproveitando o gancho desta informação, nós vamos para Porto Alegre falar com o repórter Jefferson Cunha, porque é o seguinte, a poliomielite corre grande risco de ser reintroduzida no país novamente. O repórter Jefferson Cunha vai nos trazer mais detalhes direto de Porto Alegre. Jefferson, boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos os amigos da Rádio Acústica FM. Exatamente, né? O percentual de vacinados contra a poliomielite no Brasil é cerca de 75% e deveria estar em torno de 95% conforme os dados do Centro de Vigilância e Saúde. Por isso, as prefeituras de todo o país começaram hoje, nesta segunda-feira, duas campanhas de vacinação contra a polio e de multivacinação para crianças e adolescentes de até 15 anos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a campanha serve para atualizar a caderneta de vacinação do público não vacinado ou com esquema incompleto de duas doses, de acordo, é claro, com a sua faixa etária. O dia 20 de agosto está marcado para o dia D da vacinação contra a polio em todo o país. É uma campanha nacional que acontece, como tu havia mesmo dito, do dia 8 de agosto a 9 de setembro em mais de 40 mil postos no Brasil. A reportagem da Acústica FM conversou com a chefe de divisão do Centro de Vigilância e Saúde, Tânia Ranieri, a respeito do tema que enfatizou a importância da atualização do calendário vacinal. A gente fica muito triste até, posso dizer, usar essa palavra, desse jeito que a população não está acreditando mais na vacinação, que é, sem dúvida, uma medida de controle preconizada pela Organização Mundial da Saúde com maior impacto na morte e mortalidade das crianças, adolescentes, da população em geral. Então, evitando casos, evitando óbito. Então, o Estado do Rio Grande do Sul, ele tem desenvolvido várias estratégias no sentido de recuperar as coberturas vacinais, não só as de rotina, mas também as coberturas também da campanha do Covid, não só para adolescentes, crianças, até mesmo para adultos que completem o seu esquema vacinal. E também estamos desenvolvendo um projeto para a contratação de apoiadores que poderão trabalhar junto a municípios com baixa cobertura e com maior vulnerabilidade para essas baixas coberturas no sentido de identificar quais são os fatores que estão proporcionando essa falta de adesão por parte da população, essa baixa cobertura e tentando, dessa forma, junto com os gestores municipais, resgatar esse histórico vacinal aí e estarmos novamente numa situação de maior tranquilidade. Tá aí, portanto, a Tânia, ela está explicando exatamente o que a gente está falando, né? Que é como que existe essa campanha para desenvolver, ou melhor, ampliar essa cobertura do esquema vacinal em outras regiões também. Em outra sonora, ela conseguiu conversar com a gente e falou a respeito dessa importância da vacinação e de como vai funcionar para as crianças de 5 até 15 anos. Nós somos os principais, ou sequer o mais importante programa de saúde pública de imunizações do mundo, né? E desde 2015 que a gente vem reduzindo as nossas coberturas vacinais e agora com a pandemia ela se tornou uma redução bem significativa, né? Colocando o país em risco da reintrodução de uma série de doenças que são imunopreveníveis, entre elas a poliomelite, né? Que também terá uma campanha que vai cursar junto com a campanha de multivacinação agora do dia 8 de agosto, agora hoje, né? A partir do dia de hoje, a 8 de agosto, até o dia 9 de setembro com o sábado de campanha de vacinação, que é o dia D, o dia 20 de agosto. Nessas duas campanhas, no caso da campanha da poli, o público-alvo são as crianças menores de 5 anos de idade, né? Então, as crianças que já tiverem o seu esquema vacinal primário, completo, que são as 3 doses menores de 1 ano, 2 meses, 4 meses, 6 meses, são as 3 doses menores de 1 ano, elas não receberão a vacina da polioral. Somente as crianças acima de 1 ano de idade, completo, elas sim receberão uma dose extra, né? De forma indiscriminada, da vacina da polioral, para que a gente consiga, então, reduzir essa possibilidade de bolsões de suscetíveis, evitando a reintrodução do vírus. E também, durante o mesmo período, ocorrerá o que a gente já faz há vários anos, a campanha de multivacinação, que nada mais é do que uma campanha para atualização do calendário vacinal, considerando todas as vacinas que estão incluídas, tanto no calendário infantil, quanto no calendário de adolescência. Uma vez que o público-alvo dessa estratégia são crianças e adolescentes até 15 anos de idade. Então, isso inclui todas as vacinas mesmo. Então, é super importante que os pais dessas crianças, dessas adolescentes, ao se dirigir na unidade de saúde, portem a sua caderneta de vacinação, para que possa ser avaliado, junto à equipe, se elas saem dia com todas as vacinas que compõem o calendário para aquela faixa etária. E, caso estejam faltosas, elas possam atualizar a sua situação, o seu histórico vacinal. Não, a gente não tem um número, né? Na verdade, a gente tem uma cobertura baixa, em torno, hoje, da poliomielite, está em torno de menos de 80%, em torno de 75%, se eu não me engano, cuja meta a ser alcançada é de 95% de cobertura, não só para a vacina da poliomielite, como para uma série de quase que todas as vacinas do calendário, né? Com salvas exceções, algumas em torno de 90%. Então, a gente tem hoje um público, né? A ser vacinado para poliomielite, de forma indiscriminada, cerca, mais ou menos, de 550 mil crianças, né? Que deverão receber a sua dose extra oral da poliomielite. E aí, em torno de 150 crianças menores de um ano de idade, que deverão, se faltosas para o esquema primário da poliomielite, atualizar o seu status vacinal. E as outras, toda a população, né? De crianças, desde o nascimento, porque a gente tem aqui a vacina que é dada ao nascer, né? Que é a vacina, tanto de hepatite, no primeiro mês de vida, assim como da BCG, até os 15 anos de idade, que compõe um elenco enorme, né? De vacinas, mais de 21 imunobiológicos, que são disponibilizados para esse grupo. Tá aí, portanto, mais uma fala da Tânia, né? A Tânia Ranieri, que é chefe da Divisão do Centro de Vigilância em Saúde aqui da capital. Lembrando sempre, né? A poliomielite é uma doença contagiosa aguda causada pelo vírus poliovírus e que pode infectar crianças e adultos e, em casos graves, pode até acarretar na paralisia dos membros inferiores. O Brasil havia sido certificado pela Organização Mundial da Saúde como livre da poliomielite no ano de 1994. E, desde então, a doença era considerada erradicada no país. Contudo, devido à baixa cobertura vacinal, a doença corre grande risco de ser reintroduzida no Brasil. A vacinação é a única forma de prevenção, portanto, todas as crianças menores de 5 anos devem ser vacinadas. Perfeito, Jefferson. Obrigado pelas informações. E aí é importante que o público-alvo procure já o posto de saúde mais próximo para realizar a vacinação. É rápido, é fácil e a gente precisa, novamente, conter esse avanço porque, afinal de contas, é uma doença com gravidade, deixa sequelas provocadas pelo apólio. São gravíssimas as sequelas, então. Jefferson, muito obrigado pelas informações aqui no Jornal da Acústica. Novas novidades. Espaço está aberto aqui na programação. Um abraço a todos e boa tarde. Meio-dia, 37 minutos. Agora a gente muda a chave do Jornal da Acústica e vamos falar sobre o esporte no final de semana, o Grêmio que venceu na sexta-feira, o Internacional que, no domingo, jogou fora de casa e se complicou no Campeonato Brasileiro, com um a mais dentro de campo. Levou 3 a 0. E quem amplia para nós é o Flávio Torino. Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, os ouvintes do Jornal da Acústica. Foi um fim de semana bom para o Grêmio, que jogou na sexta-feira, início de final de semana, que ganhou do Guarani. Finalmente, a segunda vitória fora de casa. Depois de 100 dias, o Grêmio consegue vencer a segunda vez fora de casa. Tem uma invencibilidade de 16 jogos, com 7 vitórias e 9 empates, mas ainda tem que ter atuações melhores, atuações que o Grêmio não oscile tanto dentro da partida. O Grêmio teve dificuldade depois dos 30 minutos do primeiro tempo, onde ganhava o jogo, baixando as linhas, dando muito a bola para o Guarani, que teve praticamente 70% de posse de bola, e o Grêmio sofreu o jogo. O goleiro Breno fez grandes defesas, o Grêmio demorou a fazer o segundo gol e teve dificuldade. Então, o Grêmio tem que ter atuações uniformes que não sofra tanto para ter mais tranquilidade. Agora, na terça-feira, amanhã, joga contra o Operário na Arena, a tendência é de vitória, o Grêmio vai muito bem dentro de casa, e o Grêmio pode chegar a 43 pontos, livrar mais pontos da parte de baixo. Hoje o Grêmio já consegue livrar 7 pontos do Londrina, que é o quinto colocado, e isso dá uma gordura e uma tranquilidade. O Grêmio almeja agora ser vice-líder, claro, e tentar buscar o Cruzeiro na liderança, até porque vai ter um confronto direto contra o time de Minas Gerais na Arena no próximo dia 21 de agosto. Para o jogo de amanhã, a tendência é que o Nicolas não jogue. É uma aluxação na clavícula. Volta o Bitelo, e aí a situação, quem vai no meio de campo? Eu colocaria Vijaçante e Lucas Leiva no time, tiraria o Campas do time, e colocaria o Bitelo como meia. Segundo o Roger, ele pode atuar por ali, até porque o Campas até hoje não deu uma resposta positiva. E não dá para tirar o talento do Lucas Leiva, que foi bem na partida, e o Vijaçante, que neste momento é o melhor jogador do Grêmio na Série B. O Grêmio consegue, com essa situação, ter uma estabilidade na competição, mas que tem que melhorar as atuações para não sofrer tanto jogo. Ah, isso tem sem dúvida nenhuma. Falando de Internacional, o Inter teve dificuldades ontem contra o Fortaleza, tomou um 3x0, que foi surpreendente pelo contexto do jogo. Desde os 30 minutos do primeiro tempo, o Internacional com um jogador a mais, o resultado estava 0x0, e parecia no jogo quem tinha um jogador a mais era o Fortaleza, que conseguiu jogar no contra-ataque, conseguiu fazer o gol de falta a 44 do primeiro tempo, e depois do intervalo, o Mano Menezes muda 4 pés, mudou totalmente o time, que começou o jogo com 3 titulares, e aí colocou mais 4 titulares, mas o Inter melhorou muito pouco. Teve posse de bola, mas não teve contundência ofensiva, e com isso o Internacional marca passo na tabela de classificação, apesar de não sair dentro do G6, por causa do tropeço do Atlético Mineiro, mas o Inter, dos últimos 5 jogos, dos últimos 15 pontos que disputou, fez apenas 5, e com isso já tem um distanciamento para o líder do campeonato, o Palmeiras, é uma diferença de 12 pontos. Eu acho que essa derrota não reflete em nada para a decisão de quinta-feira, até porque vai ser outro ambiente, outra competição, o Internacional com todos os titulares. Mas no Campeonato Brasileiro, deixou a desejar e vai ter que buscar uma recuperação no próximo domingo contra o Fluminense no Beira-Rio, que é um confronto da parte de cima da tabela. O que vai fazer o Mano Menezes? Será que vai colocar o Alan Patrick quinta-feira desde o início? Porque o Maurício não atuou ontem. Essa é a grande questão, o Alan Patrick voltando de lesão. Ou vai manter o mesmo time que venceu o Atlético Mineiro e jogou em Arequipa. São essas questões que a gente vai estar acompanhando durante toda a semana, porque é uma semana de Sul-Americana, uma semana de Libertadores, onde estarão confirmados os quatro semifinalistas de cada competição, o Grêmio pela Série B, amanhã, como no fim de semana, contra o CRB em Alagoas, e o Internacional, no próximo domingo, contra o Fluminense, também pelo Campeonato Brasileiro. Então, Daniel, uma semana de muito futebol que a gente vai estar acompanhando e trazendo tudo para os nossos ouvintes dentro do Jornal da Acústica. Grande abraço e até amanhã. Grande abraço. Flávio Torino, obrigado pelas informações. 19 para 1, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos na sequência com mais informações. Hora certa. LojasPompeia.com É fácil ser fashion. Meio-dia e 41. No Kroloff, o preço da banana está caindo de maduro. A oferta da cebola é de chorar de rir. E o pimentão está vermelho de vergonha de tão barato. Dia da feira, Kroloff. Abacaxi Pérola 2,97 Banana Prata 3,89 Laranja Suco 1,59 Batata Branca 2,49 Cegola Branca 2,95 Tomate Italiano 2,88 Presunto Ficaz Aquilo 13,99 Margarina Duales 500g 2,98 Economizar no Kroloff é mole pra chuchu. Kroloff, sempre fazendo parte da sua vida. Presentes pro seu pai arrasar é na Pompeia. Compre nas lojas, no site, no app ou pelo WhatsApp em 5 vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Dia dos Pais É top É pop É Pompeia A Fubra A gosto que dá gosto a Fubra É hora de presentear quem te faz feliz Surpreenda seu paizão neste Dia dos Pais Cervejeira Venac 100 litros Apenas 12 de 279,15 sem entrada Copo térmico Stanley sem tampa 473 ml Somente 6 de 20,95 sem juros Compre na loja ou no site lojasafubra.com.br A Fubra sempre com você A Fubra Doutor Sandro de Matos Dias é especialista membro da Sociedade Brasileira de Traumatologia e Ortopedia membro preceptor dos serviços de residência da Santa Casa de Pelotas e do Hospital Universitário FURG atuando nas correções cirúrgicas ortopédicas do joelho e de quadril lesões do esporte cirurgias de próteses e videoartroscopias Doutor Sandro de Matos Dias em Pelotas no condomínio Moinhos Office Sala 406 em Camacuã na Presidente Vargas 953 Fone 5136718304 Funerária Jardim de Vera Lúcia conta com matriz em Camacuã e filiais em Arambaré e Serro Grande do Sul prédios próprios frota sempre renovada contamos também com artigos para cemitério plano funeral convênios serviços de cremação pagamento facilitado Funerária Jardim Rua Pinheiro Machado 581 em frente a Fubra atendimento 24 horas fone 3671 1468 o lugar certo para o seu almoço é no Gales Restaurante ao meio dia com um tradicional buffet livre e aquilo desfrute de um ambiente agradável e aconchegante na hora do seu almoço o Gales Restaurante é conhecido por sua variedade e qualidade dos pratos com diversas opções de saladas e pratos quentes e à noite reserva para festas e eventos Gales Restaurante Olavo Moraes 634 no Salão Amarelo do Clube Camacuense fone WhatsApp 3671 9435 a Mix Bebidas oferece a você todo o material necessário para a realização do seu evento os melhores preços da cidade e atendimento diferenciado pensou em realização de festas e eventos Mix Bebidas é a solução contamos também com o plantão no 81160249 Mix Bebidas fazendo a sua festa ficar ainda melhor pela entrega 3692 2783 ou 3671 5766 Capitão Adolfo Castro número 500 O seu começo de tarde na acústica tem mais informação Jornal da Acústica de segunda a sexta ao meio dia Oferecimento Lojas Pompeia é fácil ser fashion Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa dermatologista Doutor Sandro de Matos Dias ortopedista e traumatologista e meta imóveis realizando sonhos Meio dia 45 minutos estamos de volta com o Jornal da Acústica 15 graus a temperatura Assembleia Legislativa promove ato para coibir violência contra a mulher quem traz as informações agora é o repórter Ayrton Lemos Ayrton boa tarde Muito boa tarde Daniel eu falo ao vivo aqui do Largo Glênio Pérez onde a Assembleia Legislativa do Estado está promovendo desde as 10 da manhã um ato em comemoração aos 16 anos da Lei Maria da Penha Quem coordena esse ato é a deputada Sofia Cavedon que comanda a Procuradoria da Mulher na Casa Ela discursa aqui neste momento juntamente com uma integrante da CUT sobre a questão da violência contra a mulher e os avanços da Lei Maria da Penha estimulando todas as mulheres a realizarem denúncias que quando sofrem assédio quando sofrem todo esse tipo de violência que a gente tem visto aumentar muito principalmente depois durante a pandemia eu tenho um dado aqui Daniel que sobre os feminicídios do Rio Grande do Sul os indicadores criminais de junho que foram os últimos que a gente trouxe apontam um aumento no número desse tipo de crime em relação ao mesmo período do ano passado o número de vítimas subiu 25% ou seja de 8 para 10 entre 10 mulheres assassinadas por motivo de gênero apenas uma contava com a medida protetiva que é essa medida judicial que dá uma certa segurança para as mulheres porque esses agressores não podem ficar perto dessas mulheres então entre 10 mulheres assassinadas por motivo de gênero nesse mês apenas uma contava com a medida protetiva que é a chamada medida protetiva de urgência no cenário acumulado desde janeiro o Rio Grande do Sul contabiliza 55 feminicídios e é 6 a mais que no primeiro semestre de 2021 uma alta de 12% então vale o alerta as mulheres precisam denunciar e outra outra questão o estado precisa estar preparado para atender essas mulheres vítimas de violência ainda há esse déficit no estado de delegacias especializadas para as mulheres então é extremamente necessário que o estado se prepare e a gente comemora os avanços da lei Maria da Penha mas a gente quer que o estado consiga digamos solucionar esse problema que a gente sabe que é muito difícil Daniel a gente tem visto que é um crime fácil de solucionar que são os feminicídios mas a dificuldade é de estancá-lo é o que o estado tem mostrado a dificuldade de estancá-lo porque ele é um crime que ocorre na família então é muito difícil para o estado resolver esse crime mas a gente precisa buscar soluções para conscientizar a população de que é necessário denunciar e necessário de ter essa questão de focar no agressor também não só na vítima mas focar no agressor e na questão das medidas protetivas que ocorrem que o judiciário concede a essas mulheres que são vítimas de agressões Daniel ao longo da programação da Acústica FM a gente traz uma programação especial uma reportagem especial melhor dizendo a respeito dos avanços da Maria da Pen e também sobre o combate à violência contra a mulher Perfeito Ayrton então é muito importante essa mobilização de conscientização até lembrando que agosto nós estamos no agosto Lilás que celebra os 16 anos da lei Maria da Penha no Brasil que foi um marco em relação à proteção das mulheres então é muito importante que se realiza a denúncia que vá aos órgãos competentes tem a ação da Assembleia Legislativa está ocorrendo o agosto Lilás tem também a questão até dava uma pesquisada rapidamente aqui Ayrton também sobre ações do governo do estado sobre a sala das margaridas enfim ações para tentar diminuir infelizmente os números de feminicídios que ocorrem de forma alarmante muitas vezes da pessoa próxima dentro de casa Ayrton um grande abraço um abraço finalizamos por aqui o Jornal da Acústica meio dia 50 minutos você vai acompanhar agora as informações do estado do Brasil e do mundo com o correspondente gaúcho a resfriar terminamos essa edição para Pompeia Meta Imóveis doutora Beatriz Ribeiro Barbosa e doutor Sandro de Matos Dias na sequência uma da tarde tem a galera do Zap Zap até mais Acústica FM e Rede Gaúcha Sati Correspondente Gaúcha resfriar Pedro Quintana e Bibiana Gil Muito boa tarde agora são 12 horas 50 minutos O tempo é nublado em Porto Alegre e a temperatura é de 16 graus 2.850 recenseadores já treinados para o censo deste ano não receberam o pagamento prometido pelo IBGE no Rio Grande do Sul uma semana após o lançamento da pesquisa 76,5% dos setores mapeados no estado ainda não começaram as entrevistas o repórter Tiago Boff apurou as informações dados obtidos pela reportagem da Rádio Gaúcha apontam que em atraso há 2.608 trabalhadores do censo no Rio Grande do Sul outros 242 também não receberam pelo treinamento mas como o curso de preparação desses atrasou eles ainda estão dentro do prazo para reembolso os recenseadores que atuam em cidades acima de 100 mil habitantes deveriam ter recebido 200 reais por 5 dias de aula que qualificam o grupo para atuar no censo o IBGE afirma que o sistema sobrecarregou e que as diárias serão pagas nesta semana em 7 dias de censo somente 23% dos setores definidos no estado começaram a pesquisa mais de 76% aguardam o começo das atividades temperatura de 16 graus em Porto Alegre 12 em Caxias do Sul 14 em Santa Maria e 15 em Pelotas e em Rio Grande Cleo Kuhn atualiza a previsão do tempo para as próximas horas hoje à tarde e à noite teremos mais pancadas de chuva sobre o estado do Rio Grande do Sul e em todos os prognósticos a expectativa segue sendo de pancadas de chuva mesmo que de intensidade fraca um tanto quanto esparça talvez o que chame mais a atenção são as temperaturas baixas porque mesmo a temperatura subindo no termômetro a sensação vai ser de frio a instabilidade aumenta na terça-feira com o aumento da umidade em todo o sul do Brasil geladeira portátil resfriar sua companheira em qualquer lugar com o corte do auxílio emergencial a disparada da inflação e a retomada insuficiente do mercado de trabalho o número de pessoas em situação de pobreza saltou para 19 milhões e 800 mil brasileiros nas metrópoles do país em 2021 é o maior nível de uma série histórica de 10 anos segundo o nono boletim desigualdade nas metrópoles o estudo analisa estatísticas das 22 principais áreas metropolitanas do Brasil o número de pobres passou a representar 23,7% ou quase um quarto da população total dessas regiões até então o percentual nunca havia alcançado 20% o grupo em situação de pobreza teve acréscimo de 3 milhões e 800 mil pessoas na comparação com 2020 ainda nesta edição começam a ser pagos amanhã os benefícios emergenciais concedidos a caminhoneiros definidas as datas de início dos testes das novas praças de pedágio da RS 287 a resfriar produz geladeiras portáteis que levam praticidade e bem estar para onde você for resfriar 25 anos inspirando caminhos acesse o primeiro dia de cobrança para o acesso ao aeroporto salgado filho em porto alegre foi marcado por adaptações e pressa de motoristas e de passageiros a partir de hoje os condutores precisam pagar 20 reais se excederem o tempo de 10 minutos entre a entrada e a saída e assim sucessivamente a cada 10 minutos as cancelas emitem os tickets em poucos segundos mas ainda assim houve formação de filas de até 20 veículos na saída o que atrasou o deslocamento dos motoristas em alguns minutos o sindicato que representa os trabalhadores de empresas de transporte intermunicipal da região metropolitana o SIND metropolitano se reúne hoje com representantes das empresas de transporte rodoviários do estado CITSERGS além da Metroplan e do Judiciário o objetivo é negociar o pagamento de salários atrasados o SIND metropolitano ameaça iniciar uma paralisação na próxima madrugada o que afetaria cerca de 3 milhões e meio de pessoas que usam o transporte coletivo intermunicipal em Alvorada Cachoeirinha Canoas Glorinha Gravataí Nova Santa Rita e Viamão o sindicato patronal informou que o restante dos vencimentos será pago em até 10 dias agora em Porto Alegre céu nublado temperatura de 16 graus 12 horas 55 minutos serviço a campanha nacional contra a poliomielite e multivacinação começou com baixo movimento em Porto Alegre as equipes acreditam que a procura deve aumentar nos próximos dias o objetivo da mobilização é atualizar a caderneta do público não imunizado ou com esquema de doses incompleto são 18 as vacinas do calendário nacional de vacinação da criança e do adolescente a aplicação contra a polio é dirigida a crianças menores de 5 anos em Porto Alegre são 23 123 postos oferecendo os imunizantes a campanha segue até o dia 9 de setembro e o dia D de mobilização em todo o país está programado para sábado dia 20 de agosto foram definidas as datas de início dos testes das três novas praças de pedágio da RS 287 por estarem com as obras mais avançadas os pontos de cobrança em Paraíso do Sul e Taquari entrarão na chamada operação assistida a partir de 21 de agosto já a praça de Santa Maria inicia a fase de testes em 29 de agosto durante esse período será feito treinamento das equipes além da adaptação dos usuários se houver formação de filas ou lentidão o grupo SACIR afirma que as cancelas serão liberadas a cobrança está prevista para começar em setembro começam a ser pagos amanhã os benefícios emergenciais concedidos a caminhoneiros o auxílio vai durar até 31 de dezembro em seis parcelas mensais no valor de mil reais nessa terça-feira serão depositadas a primeira e a segunda parcelas referentes aos meses de julho e de agosto o benefício vai ser pago somente para quem estava devidamente cadastrado no registro nacional de transportadores rodoviários de cargas até o dia 31 de maio de 2022 O governo federal recebe a partir de hoje lances interessados em terrenos à venda no Rio Grande do Sul três deles avaliados em 15 milhões de reais estão localizados em Porto Alegre os ativos ficam nos bairros Petrópolis Praia de Belas e Azenha um quarto lote é oferecido por quase 80 mil reais em Alecrim no noroeste do estado os interessados precisam acessar o portal vendas.gov e fazer o login para enviar as ofertas Boa Notícia A partir do dia 15 de agosto estarão abertas as inscrições para o prêmio Boas Práticas na Gestão Pública Municipal promovido pela FAMURS O objetivo é reconhecer prefeituras que fazem a diferença nas comunidades com projetos inovadores Serão premiadas 15 categorias entre elas Desburocratização Meio Ambiente Melhoridade Turismo Cultura Imobilidade Urbana Os municípios terão até o dia 16 de setembro para inscrever até 5 projetos sendo um por área Os ganhadores de cada categoria serão reconhecidos no dia 29 de novembro Em instantes Polícia Federal vê divergências em depoimentos envolvidos na morte de pesquisador e de jornalista na Amazônia e decide confrontar presos no caso O menino de 6 anos atingido a tiros em Imbé no litoral norte nesse domingo morreu na manhã de hoje no hospital de pronto-socorro de Porto Alegre Brian Vidal Ferreira estava dentro de casa quando 3 homens armados chegaram ao local sendo que 2 entraram na residência atirando Segundo a polícia os criminosos procuravam um homem que mantinha negócios com o pai da criança O sargento da reserva da Brigada Militar de 50 anos foi baleado em um dos braços e está hospitalizado As demais pessoas que estavam na casa não se feriram e o alvo dos criminosos conseguiu fugir A polícia federal decidiu ouvir novamente os presos investigados por suspeita de envolvimento no assassinato do pesquisador Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Philips Eles foram mortos no início de junho no Vale do Javari na Amazônia A decisão foi tomada após verificado um conflito de versões nos depoimentos dos investigados Segundo a polícia federal há inconsistências nos depoimentos sobre como os corpos foram ocultados e sobre as execuções Geladeira Portátil Resfriar Sua companheira em qualquer lugar Você encontra o correspondente gaúcha Resfriar na íntegra além do conteúdo completo das notícias e reportagens com fotos e vídeos em GZH A próxima edição será às 18h50 Boa tarde Acústica FM e Rede Gaúcha Sate Acústica e a Hora Certa Uma Hora No Kroloff o preço da banana tá...